Como estudar figuras de linguagem? Cadê o like? Vapa! Agora já se inscreva em nosso canal do YouTube. Lembrando, filhão, todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, vocês já sabem, nós temos lives bombásticas aqui em nosso canal, belezinha? Muita gente pedindo, né? Professor, dê uma aula para a gente sobre figuras de linguagem. Ah, mas eu quero uma aula completa, quero conhecer tudo, porque as bancas têm cobrado. O que as bancas não têm cobrado, né? Eu tenho tomado muito cuidado com esses detalhes aí de passar realmente conteúdos que as bancas normalmente elas cobram em provas. E eu falo que cada aula tem que ser um diferencial em nossas vidas. Alguma coisa nós precisamos aprender, né? Porque de aula em aula, de conteúdo em conteúdo, nós vamos aí construindo a nossa bagagem programática, e vai que isso cai em sua prova. As bancas têm utilizado figuras de linguagem aí nos editais, então é muito importante você ter uma linha de pensamento para você realmente conhecer, tá? Então vamos ver como eu poderia estudar o assunto de figuras de linguagem. Olha só que interessante. Vamos passar aqui, né? E nós temos uma questão da banca. Ordem, top, legalzinho. Está assim, ó. E os cristãos, arrepio, texto que eu não li, né? Não morriam, descansavam. Quanto é? Qual a figura de linguagem que se identifica com o trecho acima? A letra A, eufemismo. A desagradável ideia de morte é suavizada pela ideia de descanso. A B de bola, ironia. A intenção de zombar da morte, né? A letra C, paradoxo. É absurdo afirmar que quem morreu está descansando. A letra D, antítese. A ideia de morte se opõe à ideia de descanso. E finalmente a letra E, pleonasmo, arrepio. Os dois verbos, morrer e descansar, têm sempre o mesmo sentido. Bom, acho que antes de nós começarmos a aprender o que é figura de linguagem, tem que entender o que a banca está dizendo, né? Ah, essas bancas não são fáceis, filhão. Eu vou te contar uma coisa, cara. Assim, é muito interessante. É uma forma muito inteligente que as bancas utilizam. Porque muitas pessoas, às vezes, elas têm até um certo domínio daquele determinado assunto. A pessoa se prepara para um concurso público aí, estuda, faz por cento e das quantas, reúne um grupo de estudo aí, né? E depois a pessoa bate o olho e ela não consegue entender o que a banca está perguntando. Bom, mas como a proposta nossa de hoje é como estudar figuras de linguagem, eu vou te dar uma dica aqui. E essa dica, ela vai ajudar você bastante em praticamente quase todas as áreas da sua vida, tá? Eu acho muito bacana ter essa relação de sentido, né? De português e vida, né? Acho que a vida, ela sobrepuxa tudo. Então, é sempre importante você ter uma dica aí para a própria vida, que isso ajuda até no nosso dia a dia, né? Bom, que dica é essa? É o seguinte, é a seguinte. Praticamente tudo na vida, você tem que galgar os degraus no passo a passo. Não adianta você querer abraçar o mundo inteiro com as mãos, porque você não vai dar conta. Em qualquer área da sua vida, qualquer área, independentemente da situação, tá bom? Você tem que procurar aprender menos coisas. É, exatamente. Ah, não concorda. Eu não estou te perguntando se você não concorda. Porque, filhão, olha, o que tem acontecido nos dias de hoje, praticamente em cursinhos, né? Quando nós entramos, nos matriculamos em cursinhos e por aí vai. O que os professores fazem? Eles entregam para a gente um conteúdo programático muito extenso e eles querem que a gente aprenda aquilo tudo. Não tem jeito. Eu estou te falando que não tem jeito. Nós precisamos projetar a nossa mente para menos coisas. É como se fosse assim. Vamos imaginar que você tem que aprender 20 itens sobre qualquer assunto. Então, em vez de você pegar os 20 itens e estudar os 20 itens, você pega dois. Pega dois, estude dois dos 20 itens e você começa a fazer exercício, começa a buscar os tópicos, né? As expressões. Então, quer dizer, quando você... Agora já entendi os dois. Logo, agora só falta 18. Porque se você pegar os 20 de uma vez para estudar, aqui vai bagunçar a sua mente. É porque nós somos assim. A nossa mente, ela cansa muito rápido. Então, é estudar menos coisas, aprender menos coisas. Quando você sentir que você está dominando aquele assunto, aí você passa para mais duas coisas, mais três coisas e por aí vai. Isso em qualquer circunstância na vida. Por exemplo, aqui nós temos eufemismo, ironia, paradoxo, antídese e pleonasmo, né? Então, quer dizer, se você já... Nesta aula de hoje, se você já entende o que é isso, essas perguntas que eu vou te ensinar, e assiste às aulas várias vezes e tal, se amanhã ou depois, se cair um paradoxo, um antídese e por aí vai, você já vai lembrar dessa aula. Ah, mas eu quero aprender as outras. Eu não estou falando com você. Você vai continuar me irritando? Vai. Será que não dá para você aprender só cinco agora, não? E prestar atenção porque... Primeiro, porque se você já aprende essas cinco figuras de linguagem aqui, já fica resolvido o seu problema para este assunto. Se cair outra, tudo é no passo a passo. Mas se cair dessas aqui, você não pode mais errar. Tá bom? Porque olha só, eu estou entendendo que aqui você está dizendo o seguinte, e os cristãos não morriam, descansavam. Tá, se você não decorar isso, você acaba errando. Aí, eufemismo. A desagradável ideia de morte é suavizada pela ideia de descanso. Vamos pular isso. O que seria essa ironia? A ironia é uma expressão que as bancas têm cobrado muito. Agora, independentemente de ser intenção de zombar da morte, porque eu não vou ficar perdendo tempo de ficar lendo o texto, não. Às vezes zombar pode ser um tipo de ironia, sim. Com certeza que às vezes pode ser. Mas quando você normalmente utiliza um termo irônico, para você ironizar aquela situação, é como se você fosse enfatizar um certo tipo de situação. A ironia serve para isso, para enfatizar alguma coisa. Ela, com certeza, pode ser para zombar, também pode ser para elogiar. Não é verdade? Mas é uma expressão que normalmente as bancas têm cobrado em concursos, com toda a certeza. Mas vamos pular a letra B de bola também. O que seria o paradoxo e antítese? Paradoxo e antítese, você tem que guardar o seguinte. Estas duas palavras aqui, elas estão relacionadas mais a uma questão de oposição de ideias. Precisa saber sobre esses detalhes. O paradoxo e a antítese são expressões que denotam oposição de ideias. Prometo que em breve vou dar uma aula para vocês, uma aula exclusiva sobre a diferença entre paradoxo e sobre antítese. Mas só de você guardar que paradoxo e antítese é uma oposição, já começa a melhorar a situação. Percebe? Olha só, absurdo afirmar que quem morreu está descansando. Nem sei. Eu não sei. Porque eu preciso de definição da própria figura de linguagem. Aqui não está dizendo que esta expressão é uma expressão contrária. Percebeu? Então, outra coisa, antítese. A ideia de morte se opõe ao descanso. Legal. Quando você pega e se opõe, opa, antítese quer dizer oposição. Tá, mas preste atenção. Olha só. E os cristãos não morriam, descansavam. Aqui eu não estou conseguindo ver uma oposição de ideias dentro do contexto. Não existe uma oposição de ideias aqui. Você percebe? Porque, olha só, antítese não significa essa expressão dentro do próprio contexto. Porque a antítese é uma oposição de ideias. Eu não estou falando com você que é uma oposição. Já guardou. Paradoxo é oposição. Antítese é oposição. A ironia é para você zombar ou para você elogiar alguma expressão. Para destacar, causar ênfase. Conforme as bancas têm cobrado aí. Legal. Pleonasmo. Pleonasmo é repetição. Hemorragia de sangue. Quer dizer, essa expressão, você precisa levar isso para a sua prova. Então, se você percebeu que existe uma repetição, eu sei que existem outras repetições. A literação é repetição. É eco. É repetição. É vesti-linguagem. Tá, mas é o que eu estou falando. Tudo na vida é um processo. É um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. E você vai construindo a sua história, o seu próprio conteúdo programático. Entendeu que pleonasmo é uma repetição? Os dois verbos morrer e descansar têm sempre o mesmo sentido. Como assim mesmo sentido? Não estou ouvindo pleonasmo nisso, não. A banca vai lá e pega um pedaço do texto lá, coloca aqui. O camarada ali fica louco. Como assim? Não estou entendendo nada. É claro que você não está entendendo. Agora, leve isso para a sua vida. O que significa eufemismo? Guarde. Guarde, porque isso pode cair em sua prova. Olha só. A desagradável ideia de morte é suavizada. Um dos objetivos do eufemismo é suavizar uma informação que poderia causar um certo constrangimento e aí você fala de uma forma mais suave. E isso é eufemismo. Como você vai saber? É prestando atenção no que estou dizendo para você. Eufemismo significa isso. E os cristãos não morriam e descansavam. Quer dizer, eu estou suavizando a morte. Ninguém quer morrer. A pessoa morre. Ah, que bom. Nossa, graças a Deus que descansou. Não, não, não. Se a pessoa morreu, você fica triste. Isso aqui é uma forma de você suavizar. Guarde, porque eufemismo é isso dentro da gramática. Tá bom? Se amanhã ou depois cair em outra prova, você já sabe qual é a correta. Nesta aqui, a correta é VAPA, letra A de amor. Top, top, galerinha. Gostou da álvula? Dê o like. Aproveite e compartilhe o vídeo com seus amigos. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, temos lives bombásticas em nosso canal. Valeu, filhão. Muito obrigado. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.